Bom dia, povo de Deus. Coloquem-se de pé, você na sua casa, em nome de Jesus, e nós vamos adorar o nosso Deus, amém? Hoje de manhã tivemos uma reunião abençoada, pela manhã, o primeiro culto da manhã, e foi uma bênção do Senhor, teve muitos milagres, muita operação do Senhor aqui na nossa igreja, e o Senhor tem a certeza que Ele vai te abençoar também. O mesmo Deus que operou os milagres, as bênçãos, na parte do primeiro culto, na primeira parte do primeiro culto, Ele vai me derar também este segundo culto, em nome de Jesus, amém? Coloque a mão sobre o seu coração, você que está aqui na igreja, você que está aqui na sua casa, chame a sua família, coloque-se de pé, e olhe o nosso Senhor, em nome de Jesus. Fale com Ele nesta manhã, o nosso Deus e o nosso Pai. Estamos diante da Tua presença, meu Deus, mas no culto, Senhor Jesus, iríamos exaltar e engrandecer o Teu nome, que é digno de todo louvor, digno de toda adoração. E Pai, desde já, meu Deus, nós colocamos o Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas, porque sabemos, meu Deus, que sentimos, meu Deus, nada podemos fazer. Oh, Jesus, Pai, te encontre, meu Deus, essas pessoas que se encontram, meu Deus, em problemas, essas pessoas que se encontram, meu Deus, padecendo, meu Deus, alguma diversidade, alguma dificuldade, seja na área financeira, na vida conjugal, na vida familiar. Pai, alcança cada uma dessas pessoas, meu Deus, com a bênção do Senhor, que é maior do que qualquer maldição, em nome do Senhor Jesus. E nós Te adoramos, meu Deus, exaltamos o Teu nome, que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Oh, aleluia. Você pode levantar as suas mãos aos céus e declarar comigo, em nome de Jesus. Pai, alcança o Deus. Aleluia. Tu és tudo para mim, meu futuro a Ti pertencer, sei que jamais me deixará. Eu não me canso de buscar, de respeito do sangue, no teu sangue, me lavei. Tu és o todo de tudo que cai em mim, tudo o que sou, tudo o que eu tenho. O ar que eu descivo, a todo o que eu tenho. Tudo o que eu tenho, o ar que eu descivo, a todo o que eu tenho. Essa minha força, minha confiança, é sem graça em mim, tudo o que eu tenho. O ar que eu tenho, o ar que eu tenho. O ar que eu tenho, o ar que eu tenho. Estou bem senti, a tua graça não tem, pois o mundo de mundo que há é em mim, O mundo que sou, tudo que eu tenho, é o mar que eu venci, o amor que eu venci, o amor que eu venci, o amor que eu venci. O que eu sou, tudo que sou eu, tudo que eu tenho, é o mar que eu venci, o amor 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 que eu És a minha força, minha confiança, és minha salida, tu és o teu amor, tu és o teu amor. O amor é o nosso, o amor é o nosso Pai, tu és a nossa rocha, meu Deus, tu és a força da nossa vida, Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus que disse que nada pode nos fazer. Então, meu Deus, nesse momento nós nos contamos em teu santo nome, o nome que é poderoso, meu Deus, para desfazer as mãos do inferno. O nome, meu Deus, que quando tu és, o Senhor será e toda a luta confessará. Então, meu irmão, meu irmão, você está na sua casa, se você tem algum parente, se você tem algum familiar, que se encontra perdido e ainda não achou os caminhos do Senhor, que começa a declarar que esse seu familiar é uma bênção. Começa a declarar que esse seu familiar vai estar na presença do nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Então, meu Deus, que nós não aceitamos, meu Deus, nós determinamos que a bênção do Senhor é maior do que qualquer maldição, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família, venha em todas as áreas da nossa vida, Pai, porque o Senhor está escrito, meu Deus, que prosperará o Senhor, meu Deus, venha em todas as áreas. E nós confessamos, meu Deus, lembraremos o Senhor Jesus se sentir, nada podemos fazer, mas com o Senhor da frente, meu Deus, da batalha, tudo posso no Senhor, meu Deus, que me fortalece, tudo podemos, meu Deus, porque o Senhor diz na Tua palavra, que nós somos vencedores, mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Amém. 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 em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, e nós vamos fazer desse ambiente, Pai, um ambiente cheio do teu Espírito, um ambiente cheio do teu amor, e da tua presença, meu Deus, manifestando grandemente o teu poder no nosso meio. E nós temos nisso, Pai, cremos no teu amor à vida, cremos no teu poder, o Jesus poder de restaurar, poder, meu Deus, de libertar aquele ente querido, poder, meu Deus, de curar de qualquer enfermidade, o poder, meu Deus, sobrenatural, o poder que faz quebrar as cadeias do inferno, meu Deus. Oh, meu Deus, de trazer a luz sobre a vida dessa para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero entrar e dar o ambiente da tua glória. Eu quero estar com este que me faz de glória. Amém. 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 Encontrar contigo E ser outra vez Achado Em teu coração Esse é o teu lugar Voltar a ter intimidade E apelar O ambiente Da tua coração Onde anjos e homens Te adoram Onde anjos e homens Exalvem a tua Majestade Senhor No ambiente De glória No ambiente De glória Onde anjos e homens Exalvem o rei da glória O ambiente de glória O ambiente de glória Onde anjos e homens Exalvem o rei da glória Oh, oh, oh Exalvem o rei da glória Viva No ambiente Onde anjos e homens Com vestimentas de glória Ele vai encontrar contigo Vai encontrar contigo E ser outra vez achado Em seu coração Em seu coração Voltar a vida De verdade É dentro do ambiente da coroção Onde cante o Senhor te adora Onde cante o Senhor te adora A Tua majestade A Tua majestade O Senhor te adora O ambiente de coroção O ambiente de glória Onde anjos e o Senhor te adora Onde cante o Senhor te adora O ambiente de glória O ambiente de glória Onde anjos e o Senhor te adora Onde anjos e o Senhor te adora O ambiente de glória O ambiente de glória Onde anjos e o Senhor te adora Amém. 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 Esse amor a Deus que nos envolve Nesta hora Senhor Jesus, obrigado 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 Deus por se manifestar a cada dia Pai, Pai É na sua presença Que nós temos a mudança Senhor Jesus Deus Pai É o nosso coração Nesta hora Em nome de Jesus Para a glória do Pai Que você diga obrigado Senhor Vamos aplaudir o nosso Deus Bem forte em nome de Jesus Glória a Deus Bom dia a todos Irmãos, que bom que você está aqui Pode sentar-se Fiquem à vontade em nome de Jesus Este é o nosso segundo culto Já tivemos o primeiro às oito Agora às dez O próximo será às quinze E depois às oito horas e trinta minutos Eu creio que Deus Há de falar Nos nossos corações Nós vamos falar No dia de hoje Que Deus Ele prova os corações Mas antes de eu entrar na mensagem Nós estamos naquela caminhada De vinte e um dias de Daniel Que se encerra hoje E na hora A gráfica Ela imprimiu o versículo Então eu vou falar para vocês O versículo de ontem Que também está em Daniel E para a última Para que você não fique sem essa bênção Mas nós recebemos aqui Pelo Facebook O testemunho de uma irmã Que pediu oração Pelo doutor Luciano Que estava com Covid Estava grave Ele já está se recuperando Já está em casa Glória a Deus Ela tem pedido oração Não só ela Mas muitas pessoas Têm sido abraçoadas Nosso Deus tem feito coisas grandes E vai continuar operando Em nome de Jesus Amém Abra sua Bíblia Primeiramente Lá em Daniel Daniel capítulo 10 Esse versículo Seria o de ontem Daniel capítulo 10 No versículo Versículo 16 17 e 18 Nós vamos ver Daniel capítulo 10 Versículo 16 Diz o seguinte E eis que Uma com a semelhança Dos filhos dos homens Me tocou os lados Então Abri a minha boca E falei E disse Aquele que estava Diante de mim Senhor meu Por causa da visão Sobrevieram de dores E não me ficou Força alguma Como pois pode O servo deste meu Senhor Falar com aquele meu Senhor Porque quanto a mim Desde agora Não resta força em mim E não Uma com a semelhança De um homem Me tocou Outra vez E me confortou Olha que tremendo Deus tinha dado Uma grande visão A Daniel E era A visão Tanto do sofrimento Como também Depois Do exílio As bênçãos Do Senhor Mas Daniel Estendiu-se fraco Eu estava dizendo No culto anterior Que as vezes a pessoa Passa por tantas Tribulações Por tantas provações Mas por tantas lutas Que vem Que ela começa A desanimar Ela começa A se entristecer Achando então Que o problema Tem sido maior Do que o seu Senhor Não é verdade A palavra O que o seu Senhor O que você Esteja passando Um momento De úteros O próprio Deus É aquele Que te conforma Esse conforto Não é Ai Poco Que a sua cabecinha Chora Meu filho Que eu estou Aqui do seu lado Não O conforto De Deus É nos dar Um entendimento Da palavra Dele para que possamos, então, orar e tomar posse de tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. De todos os planos que o Senhor já arquitetou em nosso favor. Deixe o Espírito Santo te confortar. Ah, pastor, mas é uma grande perda. Não. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não tu vai fazer o seu favor. Nada é perda. Para aquele que crê no Senhor, é uma... ...em nome de Jesus. Amém? Guarda essa mensagem, que foi a mensagem de ontem. Hoje, também está aqui Daniel, só que lá no capítulo 4. Vamos ver? Em nome de Jesus, Daniel, capítulo 4. Irmãos, aqui, nós vamos entregar, eu vou entregar o jejum, esses 21 dias, em nome de Jesus Cristo. E eu creio que Deus vai abençoar a você. Daniel, capítulo 4, no versículo 36 e 37. Diz o seguinte. Eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos Céus, porque todas as suas obras são verdades. E os seus caminhos juízo e pode humilhar os que andam a soberba. A respeito de Nabucodonosor, que ele se achou tão poderoso, que o Senhor, então, permitiu e ele foi morar, foi viver como um animal. Comendo um padrão, comendo um pasto, agressivo. Ele perdeu todo o juízo. Mas, num momento, em que naquele instante, Deus recobrou o juízo do atendimento. Ele percebeu Onde ele pode uma pessoa Ou ser humano Viver como um animal Era a situação de Nabucodonosor Quem sai da direção de Deus Está correndo sério risco Como Nabucodonosor A palavra de Deus diz aqui Que ele perdeu Todo entendimento Vivendo como um animal Mas naquele mesmo tempo Deus trouxe de volta o entendimento Ele que tinha visto Seu reino ser tomado Ele que viu A sua excelência A sua magnitude A sua grandeza ser destroçada Ele diz então aqui no versículo 36 Olha só No mesmo tempo Me tornou a vir Com meu entendimento Volte enquanto há tempo Ele diz Esse sentimento Moral que pense Para que ninguém roube a tua coroa Ele vai vir E a palavra de Deus ainda continua Me tornou a E para a dignidade Ele tinha perdido até a dignidade Do meu reino Torno E o meu reino E o meu reino E ele diz E me buscaram Meus capitães E os meus grandes E fui restabelecido Quando você Anda Na direção de Deus Eu digo Quando existe a direção de Deus Existe a Deus Quando Deus dá uma direção A alguém Sobre essa pessoa Que eu mandei Pastora Como é que eu vou Saber É só você analisar A vida Como é que está Nunca todo mundo passe Mas andar sem entendimento É como Na boca do nosso Está andando A palavra de Deus Diz aqui Que ele percebeu Restabeleceu O seu reinado Ou seja Ele voltou ao seu lugar Até a sua glória Foi aumentada Mas ele diz A voz Na luz Ele diz Eu louvo Eu exalço Eu entrandeço Para quem? Ao reino dos céus Ele reconheceu O poderio de Deus Que conheça Que sem ele Nada podemos fazer Ele reconheceu Que ele nada poderia fazer Mesmo Tendo voltado Para o seu trono Se o Senhor Não fosse com ele E diz mais E pode humilhar Aos que andam Na sobrinha Não ande fora Da palavra A pessoa pode ter Até mesmo Versículos bíblicos Gravados Mas se não está Na palavra Ele não vem Para nos condenar Mas para nos dar A oportunidade Para glorificar O mundo inteiro Está aí faltando Entendimento Já no Deus Eu quero esse entendimento Se o Senhor Viu a Nardu Com o donos O Senhor vai dar Entendimento Se o Senhor Restabeleceu o reinado Ou seja Tudo aquilo Que ele havia perdido O Senhor Restabeleceu novamente Na vida dele O Senhor vai restabelecer Na minha também Porque o nosso E diz todas as obras De verdade E diz mais E os seus caminhos São juízo A palavra de Deus Nunca vai mudar Ela permanece Para sempre Em nome de Jesus Amém Jesus Vamos aplaudir O nosso beijo Em nome de Jesus Enquanto vocês procuram A mensagem de hoje Hoje nós vamos falar Que o Senhor Prova os nossos corações Abra a sua Bíblia Na igreja Capítulo 17 Enquanto você está procurando Eu vou pegar Vou dar um recadinho Aos nossos irmãos Que estão em casa Em nome de Jesus Queridos Você que é vizemista Você que é patrocinador Você que é ofertante E ainda não fez A sua contribuição Nem praticou A sua fidelidade Amanhã dia 31 É o dia dele Pastor, a porquê? É o dia que nós pagamos A programação Na televisão E se Deus te chama Para esse ministério Não deixe de cumprir não Permaneça nessa fidelidade Em nome do Senhor Jesus Você pode passar aqui Na igreja Amanhã Também o dia todo Você pode fazer Você pode fazer Pelo internet Pelo carto eletrônico Eu vou passar Duas contas Para você Agência do Bradesco É a 3378-2 Conta corrente 29.315-612 Agência do Itaú É 0406 Conta corrente 42.717-9 Mas, Neves É muito importante Você nos enviar O recibo Porque assim Demonstra o seu amor E a sua fidelidade A obra do Senhor É 011-97486 9694 Tá bom? Que Deus possa abençoar A sua vida Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Vamos a palavra de Deus Olha só o que diz Capítulo 13 Capítulo 13 Capítulo 13 Capítulo 13 Eu, o Senhor Esquadrilo o coração E eu provo os pensamentos E isso para dar a cada um Segundo os seus caminhos E segundo o fruto Das suas ações Isso aqui é sério Olha só o que Deus está dizendo Primeiro esquadrilo o seu coração Ele vai analisar Ele faz um exame minucioso Muito mais poderoso Do que um holder Do que um ecocardiograma Do que um eletrocardiograma Ou qualquer outro Exame específico De coração Mas é o coração físico Que ele analisa Pastor E ele esquadrinha Cada trecho Do nosso coração Cada lugar Que talvez Nós nem imaginámos Mas que ele sabe Que está aqui Mas ele só esquadrinha O coração Não é dizer Eu provo os pensamentos Isso aqui é muito importante Eu falei um culto anterior Eu sabe exatamente O que você pensa A respeito de outro É verdade E se em algum momento Você falou mal Ou pensou mal De alguém Deus ele sabe disso Pastor E se eu pensei bem Olha só que maravilha Isso para dar A cada um Segundo os seus Carinhos Então é importante Ah não Pastor Foi uma aula de relança Pensa perdão Porque a pessoa Antes de falar Ela pensa E quando desce O coração Ela fala Então cuidado Porque Deus conhece Até os seus pensamentos Ele diz Ele diz que de noite Ele esquadrinha Os nossos senhores Esse aqui É o nosso espírito Não é o reino Físico Ele de noite Ele nos conhece Precisamente O que nós pensamos Talvez ainda não falamos Mas pensamos E teremos o fim Segundo esse caminho Alcançaremos Benção Ou uma opção Por isso que o próprio Deus Ele diz Aqui em 10 Regerias 29 Diz Pensamentos de paz E não De mal Se Deus fosse Se o coração De Deus fosse Esquadrinhado Se existisse Essa possibilidade Não ia encontrar Nada ali Que vier Ele diz Porque os meus pensamentos Até os meus pensamentos São de paz E as vezes nós pensamos Coisas indevidas E deixamos isso Ser alimentado Que mais cedo Ou mais tarde Como aquele bichinho De goiaba Vai aparecer Vai surgir E a palavra de Deus Diz aqui Cada segundo E segundo O fruto Das suas Ações Se você faz Ou deixa De fazer A pessoa Vai receber O seu fruto Mas quando Se eu faço Você tem O seu fruto E se eu deixo De fazer Qual será O seu fruto Na nossa matemática É quanto Vocês estão Compreendendo Então eles Provou o coração De Abraão Eu falei Isso no culto Anterior Deus Deu uma promessa A Abraão Maior Do que a promessa Que ele havia Recebido Antes No filho Quando nós Obedecemos A Deus Meu irmão Aquilo que nós Achávamos Que era maior Que era a melhor Coisa Deus Com coisas Extraordinárias E assim É que ele Trabalha conosco Em Deuteronômio Abra lá A sua Bíblia Você que a trouxe Deuteronômio É o quinto livro Da Bíblia Gênesis Êxodo Levítico Números Deuteronômio Deuteronômio Capítulo Oito Olha Todos os mandamentos Que hoje Os ordeno Guardareis Para os fazer Para que vivais E vos multipliqueis E entreis E possuais A terra Que o Senhor Jurou A vossos pais E te lembrarás De todo o caminho Pelo qual o Senhor Teu Deus Te guiou No deserto Esses 40 anos Para te humilhar Para te humilhar Para saber O que estava no teu coração Se guardarias Os seus mandamentos Ou não E te humilhou E te deixou ter fome E te sustentou Comaná Que tu não conheceste Nem teus pais O conheceste Nem teus pais O conheceste Para já entender Que o homem Não viverá Só de pão Mas de tudo Que sai Da boca Do Senhor Do Senhor Do Senhor Viverá O homem Olha Deus Irmãos Olha só O que o nosso Deus Através de Moisés Começou a falar Olha Eu te dei ordens Mandamentos Eu te ensinei A minha palavra Para provar você E como é que eu sou Eu até permiti Que você fosse afligido Eu até permiti Que você fosse humilhado Só para conhecer O teu coração Porque Deus conhecia E claro que conhece Mas quando a pessoa Ela é Ela é Porque ela sabe Que há uma provação E que isso vai passar Quando o Senhor Paulo olha Os humilhados Serão exaltados Para aquela pessoa Ser exaltada Ela não pode deixar O lugar Porque é ali Que Deus vai provar E as vezes Nós estamos sendo Provados pelo Senhor Eu deixei Eu te guiei No caminho Ou seja Eu fiz tudo O que era preciso Eu te tirei Do Egito Eu fiz você Caminhar Pelo deserto Foram 40 anos Mas se você Continuar dentro Do capítulo 8 E diz A sua roupa Não se desgastou Nem o seu sapato Nada Eu cuidei de você Por mais que você Não tenha visto Ou percebido Naquele momento Era eu providenciando O que você precisava Mas se desgastou E deixei ter fome Enfim Mas se desgastou O maná Ou seja Houve um momento De privação Houve um momento De luta Mas em nenhum momento Deus abandona Mas por que Ele deixou tudo isso? Olha só O que diz No finalzinho Do versículo 2 Ele diz aqui E Deus te guiou No deserto Esses 40 anos Para te ligar Para te provar Para saber O que estava No teu E as vezes Não entendemos Irmãos Que é Deus Querendo trabalhar Conosco Nos preparando Para Canaã Nos preparando Para nossa bênção Nos preparando Para algo extraordinário E nos revoltamos Nos chateamos Até nos contendemos Até mesmo Nos empurecendo Não, mas esse não é o Deus Olha, Deus Quer que eu fale Não Quando a pessoa Ama a obediência Ao Senhor Deus exaltará A vida dela Deus quer exaltar Os servos dele Deus não quer ver você Em sofrimento Em angústia Não Ele diz Eu fiz tudo isso Para conhecer O teu coração E não sabe o que é isso? Talvez você está passando Uma luta muito grande Mas você vai ter Você vai ter que provar O teu coração Lá em Tiago Vamos ver Abra lá em Tiago Capítulo 1 Tiago é lá No finalzinho da Bíblia Depois de Hebreus Hebreus Aí vem Tiago Em nome de Jesus Hebreus Aí vem Tiago Tiago capítulo 1 Olha só o que diz O versículo 1 Diz assim Tiago Servo de Deus E do Senhor Jesus Cristo As doze Andam dispersas Saúde Meus irmãos Têm de grande gozo Ou seja Alegria Quando caírdes Em várias tentações Sabendo Que a prova Da vossa fé Produz o que? Paciência Paciência nós sabemos Que é um dos frutos Do Espírito Que é necessário Que tenhamos Mas ele se apresenta Como servo de Deus E do Senhor Jesus Cristo Irmãos Até mesmo Quando nós estamos Passando por momentos Deu vices Nunca devemos esquecer A quem estamos Servindo Se a gente estava servindo E se apresentou Como servo de Deus E servo de nosso Senhor Jesus Cristo Ele diz Não é para você Se desesperar Não é para você Murmurar Deus está Esquadrinhando O teu coração Está trabalhando No teu coração Está provando O teu coração Para saber O que tem lá dentro O exame Específico De Deus Traz essa confiança Em nós E a palavra Deus diz Se vier tentação Se vier provação A sua fé Está sendo provada Permaneça na palavra Ele diz Permaneça Vossa fé Vai produzir paciência Provérbios Capítulo 17 Olha só O que o nosso Deus Ele diz Nessa reunião Estamos caminhando Um pouquinho na Bíblia Mas é bom Para que você Tenha Esse entendimento Aperfeiçoado Pelo Senhor Olha só O que ele diz Provérbios Perdão Capítulo 17 Em nome de Jesus Versículo 3 O crisol É para A prata E o forno Para o ouro Mas o Senhor Prova O que é o crisol? O crisol é como se fosse Um recipiente Que ele é aquecido Mais ou menos A 1500 graus Celsius A temperatura altíssima O ouro Para ser derretido E começar a ser Polificado Precisa de pelo menos 500 graus Celsius Para começar a se purificar Para a impureza A prata Precisa de algo mais E o crisol Tem esse 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 poder De ser aquecido Para que a prata Então se torne Algo valioso Então ele diz O crisol É para a prata Ou seja Aquecido Para que saia As impurezas Para que se tirem As interferências Então Deus Tem que fazer Essa limpeza Constante Por que? Porque quando Deus Ele vier provar Nosso coração Venhamos Estar Quando é passado Por esse Aquecimento A prata Já está Purificada Ela pode se tornar Uma excelente Júlia Uma joia De valor Mas enquanto Ela não passa Por esse processo Ela continua Sendo um minério Qualquer Pode ser Até conhecido Mas não Com aquilo Que realmente Ela pode se tornar Assim é o nosso coração É a nossa fé Enquanto a nossa fé Estiver só Amor De ficada Guardar Não tem Minha fé Ou guardar Sete chaves Não a fé Tem que ser colocada Em prática E quando vem A provação Quando vem A tentação É nessa hora Que Deus nos dá A paciência O entendimento Para que possamos Vencer Eu falei No mundo anterior Você imagina A paciência Que Onde que eu te disser Ele fez Albatou o jumento Preparou dois servos Preparou o telo Preparou o fogo Preparou a lenha E foi-se embora Chegando próximo Ao monte Onde ele deveria subir Com o seu filho Ele disse Olha Fica aqui Cuida do jumento Porque eu e meu filho Vamos subir E logo voltaremos No meio do caminho Imagine você Ou você ouvindo O seu filho Pai Ó Acho que tem alguma coisa errada Acho que o senhor esqueceu De alguma coisa Acho que meu pai Tá ficando de agarra Meu papelinho Esqueceu de trazer o cordeiro O senhor O senhor Tá ficando de agarras Tá ficando de agarras Tá o fogo Cadê o cordeiro Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Ele confiou Se não está de favor, está de falar Imagine você o desespero Talvez que surgiu no coração De Isaac quando estava sendo amarrado Para ser colocado em cima daquela pedra De sacrifício Mas ele não falou nada Pai, o senhor está perdendo o juízo O senhor está aberto Eu sou teu filho Ele calou-se Ele falou que Deus vai prover o cordeiro Ele tinha Preste atenção A tua fé É a mesma fé que a tua casa vai ter Mas segundo O que está no teu coração Deus vai provar a tua fé E temos que estar preparados para isso Para não sermos repressores Sermos colocados na balança Justa de Deus E sermos reprovados Ele diz O crisório para a prata O forno é para o ouro Mas o senhor Ele prova os corações Ou seja, o senhor é para o coração E ele vai provar E ele vai provar Pelas atitudes de fé Que teremos a partir de agora Em nome de Jesus Amém, Jesus Glória a Deus Vamos aplaudir o nosso Senhor E salva-te Jesus Glória a Deus Queridos Eu vou pedir aos irmãos Eles vão distribuir a vocês Aquela água consagrada Estamos na mesma fé Que o nosso missionário E vamos determinar a bênção Em nome de Jesus Isso E assim que você Receber a sua água Fique de cuidado Esta água Como vocês sabem Eu sempre apresento ela Junto com o missionário Na nossa sede E eu trago aqui para vocês Em nome de Jesus Isso Glória a Deus Feche seus olhos agora Com o seu coração Vem aberto Pai Primeiramente Jesus Muito obrigado Obrigado porque o Senhor Tem cuidado de nós Obrigado porque a Tua Palavra Ela se torna A nossa arma De defesa E a nossa arma De ataque Meu Deus Talvez nesse momento O Senhor está provando Corações de muitos Que aqui estão Ah pai Mas pela Tua Palavra Nós sabemos Que em todas as coisas O Senhor Já nos fez mais Que vencedores O som de Deus Comece a operar Agora Comece a alcançar A Pai da vida Que invoca O nome do Senhor Que clama Meu Deus Por uma resposta Por uma vez Que seja colocado Nesta água O fogo santo Do Senhor Esse fogo Meu Deus Meu Pai Que aquece o crisol Para a purificação Da prata Assim Meu Deus Vem aquecendo Agora Ah meu Deus Que esta água Tenha este mesmo fogo O fogo Que purifica Também O fogo Pois Somos nossos Adversários O fogo Que consome Meu Deus Todos aqueles Que se levantam Meu Deus Hão de cair Pai Porque a Tua Palavra Há de se manifestar Eu pego Sobre a Tua Palavra Para cumprir Não há nada Impossível Diante Dos Teus Olhos E é por isso Deus Que nesta Hora Participamos Com fé Em nome De Jesus Participe Agora Em nome De Cristo Eu sei Que o Senhor Está aqui Eu sei Que as Suas Mãos Estendidas Estar Para nos Abençoar Poder de Deus Comece A Paz A Paz O que não Venha Ser Detelado Jesus Eu quero O fogo De Deus Agora Destruindo Esta dor De cabeça Destruindo Esta pressão Alta Desregulada Meu Deus Eu quero O fogo Do Senhor Meu Pai Destruindo Esta dor Da boca Esta dor Das distas Para Deus Esta obra No Inferno É a De satanás Não poderá Mais permanecer Deus Faça agora Isso É a sua Mora É a sua Chance É a sua Oportunidade De envoltar O Deus Dos céus O Deus De tudo Pode A De Essa Pessoa Essa Deus Que foi Diagnosticada Com a Infermidade Dos Peros Meu Deus O Senhor Já está Passando Agora Vai Destruindo Agora Meu Deus Sodação Do diabo Eu digo Satanás Não temos Nada Contigo Pega Agora Sua 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 Terceira Agora Esse Filho Que se alojou Dessa Pessoa Eu digo Sai 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 Dois Tômago Dois Tômago Dois Tômago Essas Quegras De A Verdícula Eu digo Desapareça Agora Essa Gordura Do Vígador Eu digo Sabe Em nome Do Senhor Jesus Esse Mal Testigo É Desafir Se Político Se Desafir No Testigo Cada pessoa Tem Sofrido Com Mães Intensas Eu digo Sai 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 Uma obra Do Inverno Tem Desaparecer Toda Força Oculta Nós Poderão Resistimos Mal Fora Sai Despeza Sai Depressão Sai Saia Vai Embora Em Nome De Jesus Levante As Suas Mãos A Céus Pai Eu Determino Que Quem Orou Com Migo Com Fé Seja Abençoado Agora Em Deus Amor Jesus Vamos Aplaudir Nosso Deus Aleluia Queridos Rapidinho Eu estava sentindo Um mal estar Uma dor Desapareceu Agora Era uma tristeza Na alma Saiu a tristeza Se você assim Estava Levante a mão Deixa a obra Ele vai até você Em nome De Jesus Hoje de manhã Teve muitas pessoas Contando testemunhos Eu quero que você Também seja Uma delas Que seja abençoada Em todas as coisas Em nome De Jesus Pastora Saiu Saiu a dor de cabeça A dor do corpo Saiu aquele mal estar Aquela afirmação Do estômago Que eu estava Aquele mal Que eu estava sentindo Já há algum tempo Saiu agora Se você Recebeu a bênção Levante a sua mão Está ali a delícia Está ali Agora não tenha vergonha não Se Deus te visitou Com o poder Que visitou Com a bênção Para a hora De você glorificar O nome de Jesus Essa bênção Pertence a você Não deixe o diabo Anular aquilo Que Deus já determinou Em seu favor Em nome de Jesus Tem alguém Que saiu Em mal estar Saiu a dor Pode falar Em nome de Jesus Pastora Eu sou essa pessoa Se você Ou até mesmo Pelo WhatsApp Que evangelizar 011 9700 Amados, que Deus abençoe você Toda a sua família Nós teremos um próximo culto Faça um esforço, esteja conosco Hoje às 15 horas Ou também Às 20 minutos em nome de Jesus Hoje nós encerramos os 21 dias De Daniel Em nome de Cristo Assim que encerrar o último culto Eu vou entregar aqui o jejum Se quiser que a parte pode vir Ou pode fazer da sua casa a sua oração Em nome de Cristo É só o jejum dar Amanhã eu vou pegar todos os pedidos Eu vou estar apresentando diante do Senhor Em nome de Jesus Para encerrar com chave de ouro amanhã Três cultos especiais 9 da manhã, às 14h30 E às 19h30 Que Deus abençoe você E toda a sua casa Em nome de Jesus